Olá, minha gente, estamos de volta. Vamos continuar destacando as propostas do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Hoje vamos falar sobre duas importantes medidas. As propostas tributárias emergenciais, Fundo Solidário de Combate à Pandemia e Reconstrução do Brasil e a proposta em defesa do Estado e da democracia. O enfrentamento da pandemia exige um aumento excessivo dos gastos públicos em todo o mundo, inclusive no Brasil. A saída da pandemia, que dependerá da coordenação do Estado e da retomada do investimento, ao mesmo tempo em que se fortalecem os mecanismos de distribuição de renda e investimento social, deve seguir exigindo um volume expressivo de recursos a serem gastos pelo Estado brasileiro. Diante dessa realidade, é fundamental pensar em medidas que permitam angariar recursos para que estes gastos não sejam financiados exclusivamente por meio de endividamento público. Nesse sentido, propomos a adoção de medidas tributárias, como o estabelecimento de contribuição sobre altas rendas, grandes patrimônios e grandes heranças, assim como aumento da tributação sobre os lucros e dividendos, sobre juros de capital próprio, sobre o setor financeiro e extrativista, visando compor um fundo solidário de combate à pandemia e reconstrução do Brasil. Parte dessas medidas abre caminho para a realização de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. É preciso também recuperar a função do fundo social criado para gerir os recursos estatais do pré-sal no financiamento da educação e na transformação tecnológica da nossa economia. Sobre a lei de defesa do Estado Democrático Brasileiro, destacamos o seguinte, A luta em defesa da democracia passa pela mobilização e auto-organização da sociedade civil em defesa dos direitos humanos, sociais, da igualdade e das liberdades públicas. A ameaça à democracia cresce à medida que o Estado, especialmente seus aparatos de força e de repressão, se coloca acima da sociedade e da lei e evolui para se colocar contra a própria sociedade civil. Defendemos a revogação da lei de segurança nacional e a criação de uma lei que fiscalize e puna as apologias contra a democracia e em favor da intolerância e da tortura, incluindo revisionismos históricos de natureza ditatorial. Como proteção à vida, é fundamental, nesse contexto, o combate às milícias, ao crime organizado e à violência policial, fomentada de forma irresponsável pelo presidente da república e por governadores de Estado associados à extrema direita. E é fundamental também a defesa do desarmamento em geral. importante lembrar, outro mundo é possível, outro Brasil é necessário. Agradeço muito a companhia de todos e todas, peço que curtam as nossas postagens na fanpage, no twitter, no instagram, que se inscrevam no nosso canal no youtube, rede PT, para que possamos continuar esse diálogo e interagindo cada vez mais. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.